Olá, você está comigo aqui na TV Nazaré, no programa Vida Consagrada aqui, Padre Acácio, missionário da Comunidade Missionária Providencia Santíssima, Parco da Palácia com o Pastor, aqui da nossa Arquidiocese de Belém. E hoje, no nosso programa Vida Consagrada, vamos conhecer mais uma consagrada, a irmã Tatiana, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Irmã Tatiana, muitos já vão perguntar isso, a qual congregação que a senhora participa e pertence? Eu pertenço à Comunidade Missionária Providencia Santíssima, já há 15 anos, esse ano eu vou completar 15 anos, então, da mesma comunidade do senhor. Isso, justamente. A irmã Tatiana tem uma característica própria, que hoje nós vamos poder até trabalhar dentro do nosso programa. ela trabalha em paróquia, justamente, até o brinco, se existisse esse termo, ela seria como se fosse uma espécie de vigária paroquial, né? Que ali ela trabalha todo conosco ali na paróquia com o pastor e faz as suas atividades. Mas antes de falar da paróquia, do seu trabalho pastoral, tudo aquilo que você soma conosco no trabalho cotidiano, vamos conhecer quem que era a Tatiana, nasceu aonde? Eu nasci em São José de Rio Pardo, né? Tenho 30 anos e minha família sempre foi muito religiosa, meu pai e minha mãe sempre participaram da igreja, sempre fui à igreja, desde pequenininha. E nessa caminhada eu conheci a comunidade Missionária Providencia Santíssima. Tive uma infância maravilhosa, fui muito arteira, gostava muito de brincar, mas chegou um dia que me despertou a vocação aos 9 anos. E como despertou-se, então, jovenzinha, aos 9 anos, a tua vocação? Porque eu conheci as irmãs apóstolas, elas faziam trabalho no hospital, e por um acaso, assim, elas começaram a fazer um trabalho no hospital, elas faziam já um trabalho no hospital, e uma vez que eu fiquei internada, conheci elas, e elas me falaram desse grande amor de Deus. E eu fiquei encantada pelas experiências delas de ser irmãs, de trabalhar, dedicar a vida delas inteira ao grande amor de Deus, dedicar a vida delas às outras pessoas, dedicar à juventude, porque ela achava elas muito jovens. Quando eu olhava para aquelas irmãs, na verdade, eu via uns anjos, né? Falaram assim, nossa, se existe santo, é aquelas irmãs, né? E aquilo foi despertando no meu coração, esse grande desejo de também viver aquela santidade que aquelas irmãs viviam. E ao ter os seus 9 anos, sua família já sabia despertar no seu interior ou não? Já, já sabia. Minha mãe, como eu era muito jovem, minha mãe falou assim, ah, vai passar isso, porque é criança, né? Isso aí vai passar, isso daí é fogo de palha, né? O povo do interior sempre fala isso. Isso é fogo de palha, isso daí vai passar, porque é coisa da juventude, isso passa. Mas isso não foi passando, pelo contrário, foi crescendo cada vez mais dentro de mim. Cada vez mais tive aquele desejo de seguir a Cristo mais perto. Quanto mais ela falava que aquilo ia passar, mais aquilo crescia. Mas eu ia buscar, mas eu fui atrás. Eu fui conhecer outras comunidades, conheci franciscanas, até que eu conheci um monge de cisterciência, que é o padre Sebastião, que eu digo que ele é o meu paizão, né? Que ele foi me indicando alguns caminhos, é por aqui que você deve seguir, você deve fazer isso, fazer aquilo. E isso foi crescendo mais e mais dentro de mim. Sim. E quantos anos você entrou no convento? Quando eu entrei na comunidade missionária Providência Santíssima, eu já tinha 16 anos, né? Hoje eu tenho 30 anos. Então, com 16 foi o momento certo na minha vida. Porque antes de eu entrar no convento, eu já tinha visitado a comunidade, fiquei quatro meses na comunidade. A irmã Neia falou assim, então você volta para a tua casa? Como você teve... A tua vocação foi com os nove anos? Vai fazer uma experiência de namoro primeiro. Aí eu fiz uma experiência de namoro, aí eu voltei para... Decidi radicalmente, não, não quero casar, eu quero sim doar toda a minha vida para Cristo. E fui para a comunidade, ali estou até hoje. E por que você escolheu a comunidade missionária Providência Santíssima? Como é que despertou isso? O que foi? A comunidade Providência Santíssima, eu falo que foi assim... Foi um momento muito especial da minha vida. Um momento, assim, de decisão mesmo, onde eu queria entrar já em alguma comunidade, alguma congregação, já estava fazendo acompanhamento. Mas ela teve as santas missões na minha paróquia. E foi muito engraçado, porque o gás da minha casa acabou. Eu fui pedir para a minha vizinha me ajudar a trocar o gás, mas um missionário foi trocar o gás na minha casa. E ele falou assim, olha, eu sou da comunidade missionária, lá, irmãs e irmãos, os irmãos estão estudando para ser padre, tem as irmãs. E aquilo, essa convivência entre homens e mulheres, vivendo aquilo que um dia a gente vai viver no céu, me chamou muita atenção. Falei assim, ah, é aqui que eu quero ir. É para aquela que eu quero decidir, aquela que eu quero morar. E eu fui. Quer dizer, antes de eu ir, a minha mãe falou assim, não, vai ainda não, porque você está muito cedo. Se você for com 16 anos, você vai voltar embora, porque é muito cedo. A minha mãe trabalhava na época, eu esperei a minha mãe sair de casa para trabalhar, comei minha malinha e, ó, fui embora. Fui para a comunidade. Aí, estou até hoje, né? Estou até hoje trabalhando, estou até hoje nessa comunidade que é a minha vida, né? Eu amo morar na comunidade missionária Providência, porque eu me identifico muito com o carisma, ser comunhão para ser missão. Então, eu vivencio isso na prática, esse carisma. Então, quer dizer que dentro de mim, cada vez mais, só cresce esse ardor, essa vontade de ser cada vez mais irmãs. Eu lembro de um bispo que, quando uma irmã foi consagrada, ele falou assim, ela falou para ele, disse assim, agora eu realizei meu sonho. Então, ele falou, não. Então, não era sonho. Eu não. Eu não realizei meu sonho de entrar na comunidade. Eu estou vivenciando a cada dia isso. E a cada dia, eu tenho experimentado mais essa misericórdia de Deus dentro da comunidade. Quando nós falamos da comunidade missionária Providência Santíssima, nós até relembramos que ela não é uma comunicação, mas é uma associação pública de fiéis. Certo. Onde já esteve aqui, já falando um pouquinho sobre ela, o padre Saúl, que hoje trabalha na França, também o padre Mauro, que é um milvigário, ali na paróquia Bom Pastor. Também, outro dia, nós tivemos a presença do missionário Dailton, do Rio Grande do Sul. Ambos puderam falar um pouquinho da sua realidade masculina num trabalho em missionário. Então, justamente com a senhora, eu gostaria de perguntar, qual que é o processo de formação das irmãs dentro da comunidade missionária Providência Santíssima? Como que funciona? Bom, primeiro a gente tem um acompanhamento com alguma irmã fora da comunidade, né? Alguma irmã mais velha vai falar como que é o carisma, vai mostrar a obra, vai mostrar qual é o nosso trabalho missionário, né? Depois a gente ingressa na comunidade, tem o processo formativo que nós temos na sexta-feira, a gente reza, tem a nossa adoração, que é a noite inteira pedindo vocação para a nossa obra, para as comunidades do mundo inteiro. Como é que funciona essa atualidade? De sexta-feira? Isso. Nós temos a missa, a santa missa, com o nosso fundador, depois a gente vai ter a adoração, de uma em uma hora vai um irmão, uma irmã, para a capela rezar. Faz um rodízio, né? Faz um rodízio. A gente não tem, não fazemos propaganda vocacional, é nesse momento, na sexta-feira, onde nós pedimos vocações para a nossa comunidade, para as congregações e comunidades do mundo inteiro, pedindo mesmo vocações santas. E nesse processo também a gente já vai trabalhando o nosso coração. Nós temos a formação humana, onde a gente tem alguns livros, que nossos formadores vão trabalhando conosco, e temos a formação permanente, né? Que é todos os dias, essa formação. Faz algum curso acadêmico também ou não? Nós fazemos, sim. Nós fazemos filosofia, quem, as irmãs, quem quiser estudar, faz filosofia, os quatro anos de filosofia, e os quatro, teologia. Como eu sou uma das irmãs mais velhas, eu não fiz teologia, eu fiz a teologia por bloco, né? Estudei seis anos o curso teologia. É, teologia de bloco, não é que não fez, seria por meses, né? Fiz, por mês. Mas não num período... No mês de julho eu estudei o mês inteiro, né? De manhã, à tarde, à noite, fazendo curso de teologia. Então quer dizer que as irmãs da comunidade missionária prudência antiga, elas podem receber o mesmo conteúdo de formação de um sacerdote. Com certeza. A filosofia, a teologia. Teologia, sim, sim. E agora a comunidade está se abrindo para outros cursos acadêmicos, né? Psicologia. Psicologia. É um discurso que está precisando. E também, assim, o nosso processo formativo também é assim. Depois de quatro anos, a candidata faz seus votos simples, né? Os votos... Depois, mais quatro, com oito anos, faz os votos perpétuos. E quais são os votos que são professados? Pobreza, castidade, obediência e missão adigentes. Onde a igreja... A missão adigentes é... Onde a igreja precisar, nós vamos. Certo. Irma, e dentro desse período formativo, né? Que seria até sair antes da casa de formação, vocês podem fazer algum trabalho? Ou vocês só ficam ali dentro na formação? Não, nós fazemos vários trabalhos. Nós temos as missões populares. Nós vamos nas cidades, ficamos uma semana. Nós temos o trabalho com a juventude, com as minas de juventude, com os jovens, com os pequenos. Nós temos um trabalho no hospital, que é a Companhia Alegria, que eu trabalhei muitos anos. Durante quatro anos trabalhei no hospital, com a Companhia Alegria. Então nós temos vários trabalhos, dentro da casa de formação e fora da casa de formação. E nós ajudamos as outras paróquias, não só da nossa comunidade, como dos outros padres. Vocês andam também com o trabalho de evangelização, de catequese. No que for preciso, se a igreja precisar, nós vamos. Dentro do trabalho das irmãs, da Comunidade Missionária Providência Santíssima, tem esse período de formação. Depois que passa por essa etapa da casa de formação, vocês vão para onde? Bom, padre, nesses 14 para 15 anos, eu passei em várias casas. Primeiro eu morei quatro anos em Mococa, na casa de formação. Depois eu fui para São João da Boa Vista, que é o interior de São Paulo. Depois eu fiquei um ano em São João. Depois eu fui para Peruíbe, fiquei um ano. Morei três anos em São Paulo. Um ano em Porto Alegre. Já vai fazer quatro anos que eu estou aqui em Belém do Pará. Certo. Então agora, de maneira especial, o pessoal seja detalhista. Porque eu falo que essa que é a riqueza do nosso carisma e do trabalho das irmãsas. A senhora, como já disse, passou em várias cidades, em vários municípios. Eu queria que a senhora fizesse colocando em cada paróquia o trabalho que a senhora realizou. Quais foram as coisas que mais me marcaram de uma paróquia para a outra? De maneira bem tranquila. Cada paróquia tem uma realidade. Cada paróquia tem o seu jeito próprio de se trabalhar. Então eu falo assim, em São João da Boa Vista, eu pude trabalhar muito com a juventude de São João. Nesse despertar da vocação, pude trabalhar também a questão vocacional. Não somente para a vocação sacerdotal religiosa, mas para o matrimônio. Em Peruíbe, a gente fez um trabalho diferente. Em Peruíbe, a gente fez um trabalho mesmo de evangelização de porta em porta. Porque era uma paróquia que estava iniciando, praticamente não tinha nada. Então a gente teve que começar do zero. Então a gente foi buscar o povo em casa. De porta em porta, pregando o querigma. Que é o amor de Deus, pecado homem, Jesus, solução, fé e conversão, Espírito Santo, comunidade. Em São Paulo, foi um trabalho completamente diferente. Já era uma paróquia estruturada. Era somente para dar espiritualidade. Então a gente ia nas pastorais para rezar, para ensinar, para congregar mesmo o povo na questão da espiritualidade. E aqui no Berlim do Pará, eu falo que é um trabalho completamente diferente de todos que eu já fiz. Que aqui no Berlim do Pará, eu tenho um trabalho que eu falo que, particularmente, eu amo. Que é o trabalho da catequese de adultos. Que eu vejo que, quando eu cheguei aqui, eu vi a realidade e comecei a trabalhar com os adultos. Sete meses de catequese, mostrando mesmo essa grande misericórdia de Deus, o que é a igreja católica. E eu vejo assim, quantos frutos nós estamos colhendo na nossa paróquia. E eu vejo que é um trabalho que me preenche muito. Porque devolvendo mesmo o coração do homem, o lugar que é de Deus. A tua opção, né? A tua família te apoia, te acompanha? Bom, no começo, é aquilo que eu já falei, né? A minha mãe não concordou muito. Mas, minha mãe sendo de igreja, mesmo ela sendo uma pessoa muito religiosa. No começo, ela não concordou. Ela até ficou, assim, praticamente um ano sem conversar comigo. Meu pai não. Meu pai é o contrário. Meu pai falava assim, se um dia ela não... Se ela não for ser freira, ela vai ter que sair de casa. Porque um dia ela vai casar, tua sua família, né? Então, quer dizer, meu pai concordava, mas a minha mãe não. Mas, agora, eu vejo assim, meus pais, eles são muito abertos. A gente foi criado muito livre para nossas opções. Então, hoje, meus pais são muito gratos a Deus pela opção que eu fiz. Para estar aqui, trabalhar. Minha mãe esteve aqui no Belém do Pará. Minha mãe nunca tinha ido para as casas onde eu morei. Ela veio e ficou um mês. Minha mãe ficou muito emocionada com o trabalho, não só meu, mas da equipe missionária. Ela viu, assim, como precisa de gente corajosa que dê mesmo a sua vida a favor do próximo. Porque nós não estamos morrendo. Nós estamos vivendo, dando a nossa vida para os nossos irmãos. Então, hoje, a minha mãe tem uma nova visão da comunidade. Uma nova visão do que é a vida religiosa. Eu tenho mais irmãos, né? Eu tenho sobrinhos. E até o meu sobrinho, até, eu falo que, meu sobrinho mais novo, fala que quer ser padre. Eu rezo todo dia, se for a vontade de Deus, que ele seja mesmo. Então, eu falo assim, que a minha família hoje é muito grata. Por isso, tem uma filha que está se dedicando à graça de Deus. Está nessa caminhada. Eles são muito felizes por isso. E hoje, eles concordam, veem que é a minha opção e não é uma opção triste. Muitas vezes, os pais veem a opção dos filhos como uma opção triste, né? Vai ser padre, vai ser religioso. Não. Uma opção muito alegre. É uma coisa muito... é uma vida que está se dedicando ali por amor a Deus. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. Você fique conosco aqui na TV Nazaré, conhecendo um pouquinho da vida da irmã Tatiana, missionária da Providência Santíssima. Olá, você está aqui comigo, o padre Acácio, na TV Nazaré, programa Vida Consagrada. Bom, eu estou aqui entrevistando a minha irmã de comunidade, né? A irmã Tatiana, ela que mora comigo, lá na paróquia Bom Pastor. Toda consagrada da nossa casa, ela tem essa oportunidade. Não que todas precisam trabalhar em paróquia, né? Nós temos outras irmãs que trabalham em outras situações. Mas, sem dúvida, hoje seria o campo que as irmãs mais atuam, não é, irmã? Sim, hoje. Então, olhando essa dimensão, o trabalho na paróquia específico, né? Onde vocês passam, né? O que vocês fazem nas paróquias? Nós temos o trabalho de evangelização de casa em casa. Nós temos o trabalho catequético, né? Com jovens, crianças e adultos. O trabalho social também que nós fazemos nas paróquias. É um trabalho em conjunto, né? Um todo. Quer dizer, quando a paróquia já está estruturada, a gente vai trabalhar espiritualidade. Agora, se ela ainda não está estruturada, a gente vai desde o início, desde o começo, né? Tem já uma paróquia que eu passei, que é a Peruíbe, que praticamente, eu contei, né? Que nós tivemos que começar tudo na paróquia, até mesmo casa porquial. Não tinha nem tanque para lavar roupa, não tinha praticamente nada. Então, a gente foi começando desde o início, fazer todo aquele trabalho de evangelização, de conscientização de paróquia, que é um trabalho árduo, mas que nós temos um retorno muito grande. Porque ainda as pessoas têm esse valor do consagrado, do padre, da irmã, que é muito forte ainda no coração das pessoas. Então, eu falo assim que uma das experiências mais fortes em Peruíbe, que a gente praticamente não tinha nada, né? A gente chegou assim, numa paróquia, assim, praticamente zero, zero em tudo, em todos os sentidos. Em pastoral, em questão econômica, de estrutura, tudo, né? Tinha dias que nós não tínhamos nem o que comer, assim, mas assim... Mas chegaram a passar fome? Praticamente não, né? Mas assim, a gente vê a providência de Deus, que Deus não falta nada para nós. Nada, nada, nada. Deus nunca faltou nada. E eu digo só, não só na questão material, mas na questão espiritual também. Deus não pode, não falta, não pode faltar com a gente, Ele não falta. Então, eu vejo assim, como essa experiência é forte para nós, missionários da providência santíssima. Das paróquias que a senhora já trabalhou, tem alguns pontos particulares que marcam a tua história como consagrada? Sim, porque todas as paróquias que eu trabalhei despertaram muitas vocações. Não pelos meus méritos, não, porque, né? Mas eu vejo assim, pelo bom trabalho, pelo bom êxito do trabalho ali. Assim, por dedicar mesmo, não só eu, mas a minha equipe que estava ali, de dedicar mesmo a sua vida, aquele trabalho que estava fazendo, quantas vocações despertaram. Todas as casas que eu passei nesses 15 anos, todas as casas tiveram muitas vocações, por causa do trabalho. Então, isso me incentiva muito. Também, assim, uma das casas que eu passei que mais me chamou a atenção, que marcou muito a minha vida, foi em São Paulo, que eu dei catequese para um menininho, que ele era um deficiente. Eu nunca tinha dado catequese para um deficiente. E eu vi o valor que a gente tem que ter nessas crianças, que como eles bebem mesmo dessa experiência de Deus, dessa misericórdia de Deus. E aquilo ali foi mudando muito alguns conceitos dentro de mim, da questão do próximo. Certo. Como também já colocavamos algumas perguntas anteriores, a missionária da Providência Santista, ela é um trabalho somente de paróquia. Também eu conheço, por morar contigo, que você trabalhou também lá em Porto Alegre, na Casa Betânia. Qual é esse trabalho que, no caso, você como mãe, realizava na Casa Betânia? Primeiro, o que é essa Casa Betânia? A Casa Betânia é uma casa de retiro que tem em Porto Alegre, que ela é administrada por um casal nosso, a Rita e o Pantera, e que eu e mais uma equipe fomos lá dar uma auxiliada para a Rita e para o Pantera. E foi muito diferente o trabalho que eu fiz lá nesse um ano que eu fiquei em Porto Alegre, que até então eu sempre morei em paróquia. Nesse um ano eu parei para morar lá naquela casa de retiro. e falo que foi um momento muito meu e Deus, porque eu tive mais tempo, para mim, o encontro com Deus. Foi um momento também onde eu fiz meus votos perpétuos, né? Porque eu fui para São Paulo fazer meus votos perpétuos. Mas essa casa de retiro, onde a gente acolhemos várias pessoas para se retirar lá, para ter retiro, encontros. E teve um momento muito importante também nessa casa de retiro, que foram alguns árabes para lá. E quanto a troca de experiências, que nós podemos ter com aquelas pessoas tão diferentes, cultura tão diferente, religião diferente, mas quando... Eles não eram católicos? Não eram católicos. O que que eles eram? Eles eram muçulmanos. E como que foi o relacionamento, né? É curioso, né? Numa casa, católicos, muçulmanos. Como é que eles foram em Pará lá? Eles ganharam o asilo do Brasil. E essa casa de Porto Alegre deu um espaço de um mês para que eles depois conseguissem casa no Brasil para eles morarem. Então foi uma experiência muito diferente. Uma, porque eu não falava a língua deles. Então, assim, a comunicação sempre era como uma intérprete. Mas, assim, a vontade deles conhecer a nossa religião era muito bonita, porque eles perguntavam muito, né? Sobre por que que eu estou dedicando a minha vida. Quando os padres iam lá, eles perguntavam que diferente, eles mostravam tudo o que eles fazem. Então foi uma troca de experiência diferente. Que até então, eu não tinha tido isso. Não só com eles, como eu tive alemãos que foram para lá, que eu pude também estar conversando, africanos. Então, assim, foi uma troca de experiências, de religiões, de culturas, muito diferente. Para mim, foi muito importante também. Porque, querendo ou não, a gente ali, mesmo que a gente não falava diretamente sobre Deus, e indiretamente eles percebiam que nós mostrava essa grande, essa bondade de Deus. Além do trabalho que você pôde realizar com os muçulmanos, também você pôde realizar um pequeno trabalho com os indígenas, né? Com os indígenas. Que estiveram lá nessa casa. Também, lá em Porto Alegre também. Teve três encontros com os indígenas lá. Teve alguns que ainda falavam ainda a sua língua própria, da sua tribo. Mas, assim, com os indígenas também foi muito bonito. Porque, assim, mesmo diante que eles ainda têm os momentos deles, né? Muitos deles já se acerculturaram. Muitos deles já participam de alguma religião. Dentro dos indígenas, de alguns indígenas, tinham alguns católicos. Eram índios do Rio Grande do Sul mesmo? Ou de outros lugares? É, de algumas tribos de Rio Grande do Sul, mas tinha alguns que vieram de São Paulo para lá. Que são de algumas tribos, assim, do litoral de São Paulo, que estiveram lá. Mas foi muito divertido. Que é, assim, uma troca de experiência muito diferente. Que, querendo ou não, a gente pôde, assim, conhecer, valorizar mais a cultura e o jeito deles. Que, para mim, foi importante também. Aqui também, como o carisma nosso, tem uma dimensão que é particularidade nossa. Como é que é morar com um casal? Porque, até então, a gente fez a sua irmã morando em convento, né? E você teve a oportunidade de morar junto com um casal. Como é que, qual que é a importância, né? Para nós, consagrados, consagrada, ter essa presença com a família? Olha, padre, para mim, no primeiro momento, eu levei um susto. Quando a nossa fundadora falou, olha, você vai morar com um casal. Poxa, eu falei assim, nossa, eu sempre morei com irmã e irmão. Nunca morei com um casal. No primeiro momento, eu fiquei até meio assustada. Mas, depois, eu fui descobrindo o verdadeiro valor da família. Que, assim, hoje, se eu dedico muito a questão de trabalhar com a catequese de adulto, trabalhar com o ECC, trabalhar com a pastoral da família, eu dou graças a Deus, porque eu tive a oportunidade de morar com um casal missionário. De ver toda a dedicação e todo o amor deles por Deus. Porque a gente conhece só a dimensão religiosa. Muitas vezes, a gente fica muito assim, nós somos padres, irmãs, e não adentramos dentro da família. E ali, eu pude conviver muito próximo da família. Da família que não era a minha família, não era meu pai e minha mãe, era uma outra família. E essa experiência foi muito importante e muito enriquecedora para mim. Para a minha vida espiritual, para a minha vida de religiosa, para a minha vida de missionária mesmo. Que hoje, se tem algumas situações que eu posso conversar com os casais, que vêm me procurar para eu atender, hoje eu dou graças a Deus, porque eu tive convivência com aquele casal, que me ensinou muita coisa, me mostrou muita coisa, e me mostrou como que se pode trabalhar com o casal. Bem, aqui o senhor apresentou a realidade do estado de vida dos casais. Certo. E aqui eu te questiono uma outra realidade, também que nem muitas irmãs têm a oportunidade de conviver diretamente com os sacerdotes. Porque normalmente em nossas casas, quando nós assumimos uma paróquia, nunca vai o padre sozinho. Sim. Sempre vai uma equipe, sempre vai ali, né, além do padre, uma irmã, vai irmãos, né, ou um caso, às vezes até a família. Como que é trabalhar diretamente com o sacerdote? No caso, você trabalhou com muitos, né? Trabalhei bastante, com bastante padres. Cada um deles foi uma experiência diferente. São Paulo, eu trabalhei com um padre que ele é doutor em Direito Canônico, um padre, assim, que me ensinou mesmo na área acadêmica, foi mostrando muitas coisas da igreja que ainda não sabia, não conhecia. Então, ele foi abrindo muito, assim, meu horizonte. Com o senhor é um trabalho diferente, né, que eu falo assim, o padre Acácio e o padre Mauro, especialmente o padre Acácio, é um paizão, né, que, assim, a gente pode estar conversando, então, é uma experiência muito diferente trabalhar com o sacerdote, porque ali a gente tem um equilíbrio, né, eu falo assim, que o sacerdote é irmã na comunidade, é um equilíbrio. O padre sempre vai aparecer porque ele que celebra a missa, ele é o próprio Jesus. Mas quem prepara antes do padre aparecer é as irmãs. Então, dá esse equilíbrio. Então, eu falo assim, como isso é muito bonito, porque as pessoas vêm conversar conosco, elas falam assim, olha, tem um padre na igreja, mas tem os braços, que são os braços, são as irmãs, que é eu e a irmã Amanda que mora com o senhor e com o padre Mauro. Então, quer dizer, nós damos esse equilíbrio para a paróquia, que tem coisas que o padre não consegue fazer, que eu dou conta de fazer, que não consegue chegar. Eu dou conta de chegar lá. E tem coisas que o senhor vai fazer. Então, assim, como dá esse equilíbrio para a equipe. Para nós, é uma experiência nova, diferente, mas maravilhosa. Maravilhosa porque é uma troca de experiência. Uma troca de experiências da graça de Deus mesmo na nossa vida. E como esse recompensador? Bem, cutuca aqui o outro estado de vida. Falou dos casais, falou dos padres e do irmão, né? Também se pôde conviver com missionários nossos que optaram pela vida consagrada, como o irmão Aldo, que hoje trabalha na Itália, né? Qual que é a experiência, assim, você como consagrada, o que você poderia ver olhando o irmão, a riqueza do que é o consagrado na igreja? Eu vejo, assim, como o consagrado na igreja, somente na nossa casa, a gente está vivendo uma antecipação do céu. A gente está antecipando o céu. Porque, assim, ó, viver com o irmão, com o padre, que não deixa de ser irmão, que o senhor, antes de ser padre, é um irmão. Então, assim, é uma experiência muito diferente. Porque eu com meus irmãos de sangue, meu irmão Danilo, Daniela, era uma coisa. Meus irmãos de comunidade, eu posso colocar tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, sem medo de me mostrar como eu sou. Sem medo de me revelar como eu sou. Porque é uma família. Eu vejo como meus irmãos de comunidade, essa família. onde ali nós rimos, nós choramos, nós abraçamos, nós nos perdoamos. E os irmãos na comunidade, é muito importante para o nosso crescimento. Porque os irmãos vão apontando certos caminhos para nós. que isso faz parte da nossa vida consagrada. Somente da comunidade missionária Providência Santíssima, que é o carisma dela, que nasceu do coração dos nossos fundadores. Não só irmã, não só padre, mas essa vivência juntos, de irmãos e irmãs. Quem são os fundadores da comunidade missionária mesmo? Nossos fundadores é a irmã Neia, a irmã Zélia e o Monsenhor Orlando. Isso. E é uma comunidade que pertence à renovação carismática, está ligada à igreja, a algum outro movimento? Como que é essa comunidade? Não, a nossa comunidade, ela não está ligada à renovação carismática, ela é igreja. Mas ela tem alguns pontamentos, né? Tem alguns pontamentos que, algumas orações, algumas identidades parecem muito parecidas com a renovação carismática, né? Nosso fundador sempre diz para nós assim, nós somos igreja, e a igreja é um todo. Então, quer dizer, que nós temos alguns pontamentos de algumas... E é até interessante, porque quando a senhora fala dos apontamentos, por causa da realidade, né? Um fundador teve toda a espiritualidade do grupo de iniciação cristã, Neocarcomenato, o caminho. Depois, uma das irmãs teve a espiritualidade da renovação carismática, e outra irmã da teologia da libertação, né? Que são os três fundadores. Que eu vejo que é a riqueza do que dá os trabalhos nossos missionários, de onde nós chegamos, e nos adaptamos muito rapidamente com a realidade. Falando ainda um pouquinho de comunidade missionária agora, a comunidade missionária é presente somente aqui no Pará? Não, nós temos... A comunidade missionária está presente em vários lugares no país e fora do Brasil. Nós temos quatro casas fora do Brasil, nós temos uma na França, duas na Itália, e uma... No Canadá. No Canadá. Isso. E aqui dentro do Brasil, do norte... Ao nordeste, no sul. Sul, né? Aqui, inclusive, temos uma casa em breve, em breve, em Marajó, depois Rio Grande do Sul, São Paulo, ali centro-oeste, também no nosso país. Vamos, então, para um pequeno intervalo. E você que está aqui no mood de canal, fique conosco. Você está comigo aqui, Padre Acácio, na TV Nazaré, programa Vida Consagrada. Bom, nós estamos conhecendo aqui, né? A minha irmã que trabalha comigo aqui na Paróquia Bom Pastor, ali em Marituba, região Menino Deus, a irmã Tatiana. Ela pode colocar vários pontos já, como surgiu sua vocação. Ela que é da mesma terra, da nossa querida Dona Oni, São Zé, lá de Rio Pardo, pôde falar um pouquinho das suas experiências de paróquia, também, né? Morando com casais, né? No Rio Grande do Sul, fazendo trabalho até com muçulmanos, né? Com indígenas. Também pôde falar um pouquinho do trabalho em outras paróquias, em Peruíbe. E agora, falando também da Paróquia Bom Pastor, mas antes disso, tem outro trabalho. Você falou um pouquinho da comunidade missionária. E a senhora também tem uma função, né? Aqui no Pará, como missionária da providência antiga. Além de trabalhar na paróquia, qual que é a outra função que a senhora tem aqui? Então, a outra função que eu tenho na comunidade missionária aqui em Belém do Pará, que eu sou formadora dos pequenos, né? Que é os pequenos, a turminha que já tem três anos de casa, que ainda não tem votos, né? Então, eu sou formadora da turma que mora aqui no Belém do Pará e na ilha de Marajó. E o padre Acácee é a turma mais velha, né? Que já tem os votos perpétuos, que é a turminha que já está com os votos perpétuos. Como é que é esse sentido? Porque, nós, claro, sempre estamos num processo de formação, né? Tanto irmã como um padre, formação permanente. Mas como é isso? Passar os anos, de repente sentir-se, né? Não apenas estando sendo formada, mas agora ser formadora, né? Ser formador. Qual que é o sentimento que brota no coração? Padre, de muita gratidão a Deus. Porque, no primeiro momento, eu falava assim pra minha fundadora, nossa, eu? Por que eu, né? Me sentia tão pequena. Mas hoje, eu vejo assim que não foi uma decisão somente dos meus fundadores. uma decisão de Deus. Porque trabalhar com o próximo não é fácil. Trabalhar no processo de formação é um processo muito difícil. Mas eu vejo assim como Deus é misericordioso. Como a bondade de Deus é perfeita, né? E assim, nós vamos trabalhando com o próximo, né? Eu trabalho com o casal que está na Ilha de Marajó e com duas irmãs do processo de formação aqui. Vejo assim que é uma escolha de Deus. Eu só posso dizer isso, né? uma escolha perfeita de Deus. Porque ele que vai primeiramente o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, quando eu passo a formação, quando eu vou dar formação pelas minhas irmãs, eu vejo que eu estou sendo formada primeiramente. Depois, as minhas irmãs. Aqui, irmã, não posso deixar de negar uma riqueza que nós temos na nossa paróquia. muitas vezes, eu já vi o Dom Alberto conversando conosco e falando, às vezes, da preocupação, né? Nós parecemos padres, passamos o momento de seminário, as irmãs pelo momento de convento, toda a formação. E os casais, né? Porque, às vezes, resolvem casar, faz o curso de noivo e já casa. Não tem todo esse período de formação, não tem todo esse contexto. E uma vez, até escandalizei um padre falando que a nossa paróquia não tinha curso de noivo. Mas como que não tem curso de noivo? Porque aqui a gente tem uma outra proposta que eu não tenho medo de dizer que surgiu com a sua ideia, né? Junto conosco no trabalho que seria a catequese de adulto. Aqui nós temos a oportunidade de aplicar o RICA, né? O rito de iniciação cristã para adultos onde faz todos os ritos, todas as celebrações dentro da missa. E que, como ficou com praticamente uma norma da nossa paróquia, se você quer casar, sem dúvida, você pode casar na nossa paróquia, mas vai ter que passar pelo RICA, né? Pela catequese de adultos, que seria o nosso curso de noivo. Não de três dias ou um final de semana, né? Mas justamente sete meses, até um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Aqui eu gostaria que a senhora, desde o início, colocasse como que surgiu esse trabalho e como está sendo multiplicado hoje ali na paróquia nossa. Sim, padre. Quando eu cheguei na paróquia Bom Pastor, Marituba, deparei com uma realidade que eu não conhecia. De muitos casais que participavam da igreja e eram amigados. E não tinha nenhum impedimento. E aquilo me incomodava muito, porque eu via que eram casais muito bons, casais que tinham muita fé, mas, assim, na questão doutrinal, não sabia nada. E aquilo me incomodava, me chamava muito a atenção, que eu falava, meu Deus, eu não posso ficar parada nesse sentido. Eu tenho que fazer algo por esses casais. No início, foi muito difícil uma aceitação até mesmo paroquial, por causa da estrutura, tudo mais. Mas eu iniciei. Foi ser muito bom, porque foi dez casais, foi poucos casais, foram dez. Começamos mesmo a passar a doutrina da igreja, mostrar tudo que a igreja nos ensina. Até tem um seminarista que trabalhou conosco, que falava assim, nossa, deu praticamente um curso de teologia. Não, eu quis mesmo fazer, se fosse para eu fazer algo, eu queria fazer uma coisa certa, correta, uma coisa para ensinar, não só mostrar alguns pontamentos, não, eu queria mostrar mesmo essa graça, essa riqueza que é a nossa igreja católica. Então nós começamos a fazer, quer dizer, eu comecei a fazer esse trabalho junto com meus irmãos que estavam comigo na paróquia. E nesse trabalho, padre, teve algumas coisas maravilhosas, porque começamos a fazer esse trabalho de catequese, mostrar mesmo sobre a doutrina, mostrar mesmo sobre os sacramentos. E no final dos sacramentos, quase para ele já receber o sacramento do matrimônio, chegou uma das noivas para mim e falou assim, nossa irmã, eu para mim foi a experiência mais maravilhosa que eu tive na minha vida, porque eu não conhecia igreja, eu era católica por ser católica, não conhecia a igreja que eu estava participando, hoje eu sou católica porque eu conheço a igreja. Então isso assim, me preencheu mais meu coração. E ela falou assim, uma das minhas vontades era casar com vestido de noiva. e eu muito foçada, cheguei em São Paulo, falei assim, para uma das minhas amigas, olha, se não tem um vestidinho de noiva mais na mesa aí, para me levar para as meninas do Belém do Pará, ganhei três vestidos, quando eu voltei seis meses depois, nós tínhamos ganhado 250 vestidos de noivas. No nosso convento, né? No nosso convento. E eu pude trazer mais ou menos os 60 vestidos para cá, além de fazer esse trabalho catequético, catequese de adulto sistemático com esses casais, a gente oferece tudo para eles, para eles terem mesmo essa dignidade, porque eu falo assim, não é simplesmente por receber um sacramento, eles estão recebendo mesmo essa graça de Deus. E hoje, eu falo assim, que 100% da nossa paróquia, praticamente 100% que trabalham, que estão à frente das pastorais, que estão à frente dos movimentos, são esses casais que fizeram a catequese de adulto. Então, vale a pena investir nos adultos, fazer a catequese mesmo. Vale a pena mesmo passar a doutrina, mostrar o que é a igreja para esses casais, que hoje a gente está colhendo muitos frutos, muitos mesmo. Não só aqui na nossa paróquia, tem muitos casais que fizeram a catequese conosco e se mudaram. E onde eles estão, estão desenvolvendo também essa catequese e estão lançando para frente cada vez mais essa graça, que eu falo que é a graça de Deus. Um exemplo claro desse é a Adriana, que está lá em Trombetas, Adriana Luiz, que são filhos da nossa paróquia, capacitaram-se e hoje lá também são formadores dentro da catequese de adultos. São missionários assumindo o seu batismo. E sem dizer a profunda estilidade que traz dentro da paróquia, esses ritos, porque as pessoas vão participando, vão ficando encantadas, vão vendo a riqueza, o tesouro que é a igreja e também vão tendo o desejo de participar, de manifestar também esse desejo de conhecer melhor a igreja, conhecer melhor a sua fé. E tem um detalhe, não só o sacramento do matrimônio, tem casais que recebem desde o batismo até o matrimônio. Então, assim, essa riqueza que é o sacramento, é a catequese mesmo, sistemática, dentro das nossas paróquias. Olhando a sua história, olhando a sua vida, tem algum ponto que mais te marca na tua vida consagrada? Tem, deve ter muitos, mas, assim, alguma coisa que mexeu, que te marcou? Tem, padre, tem sim. Tem um momento, assim, na minha vida, como consagrada, que, assim, fala que foi um momento, assim, decisivo mesmo da minha vida. Foi um momento que eu estava trabalhando no hospital com a Companhia Alegria, toda vestida de palhaço, e lá tinha um menininho que ele tinha sido arrastado por um cavalo. Então, ele estava todo quebrado, todo machucado, ele doía, tudo doía nele. E eu cheguei para ele, ele não podia nem se movimentar. Eu falei assim, olhei bem dentro dos olhos dele e falei, Jesus te ama. Ele começou a chorar e falou assim, obrigado, irmã, porque eu fico, estou sofrendo e as dores do meu corpo é muito grande, mas o que Jesus sofreu por mim foi muito maior. Então, aquilo, assim, para mim, foi assim, como vale a pena ser missionário? Como vale a pena ser de Deus mesmo? Me cativou mais, me incentivou mais ser essa religiosa, ser essa irmã da Comunidade Missionária Providência Santíssima. Bem, isso foi um trabalho em realidade em questão do trabalho missionário no hospital. Em paróquia, a senhora também tem algum que te marcou, te gravou o coração? Sim, teve, sim. Teve essa experiência dos casais, né? Porque, depois que eles recebem o sacramento, teve um dos casais que até há uns meses atrás me abraçou e falou assim, irmã, obrigado, porque, assim, eu hoje experimento esse verdadeiro amor de Deus. Então, eu falo assim, diante do cansaço que nós sentimos, né? Muitas vezes falo, nossa, será que vale a pena mesmo? Quando a gente vê isso e quando a gente experimenta isso, quando a gente vê que vale a pena, a gente fala, nossa, não estou morrendo, não estou perdendo tempo, estou ganhando a minha vida, né? Então, isso foi um dos momentos muito importantes da minha vocação. Também, a senhora colocou dentro da entrevista um fato que realmente é verdade, por onde a senhora passa sempre desperta muitas vocações, né? Providencialmente, coincidentemente, acredito que não, seja a graça de Deus mesmo, né? Que tem, que te dá esse dom e esse talento. Aqui, na nossa paróquia, nós temos um tesouro, né? Temos mais de 26 vocacionados somente da nossa paróquia, sem contar aqueles que já estão já encaminhados em seminários, né? Na nossa casa e até também em outros institutos ou congregações. Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência do que é trabalhar com o vocacionado, com aquele que se sente chamado por Deus, né? Como eu já falei, na nossa casa a gente não tem propaganda vocacional. Existiu uma necessidade de ter um grupo de vocacionados na nossa paróquia, porque estavam surgindo muitas vocações, mas não somente para a nossa comunidade, porque nós não apontamos nossa comunidade para esse grupo de vocação. A gente sempre mostra as comunidades aqui de Belém, as congregações, todas as comunidades para que eles se identifiquem. É muito gostoso trabalhar com a vocação, com as vocações. Por quê? Ali a gente identifica muito a nossa, né? A gente fala assim, olha, eu fui pequenininha daquele jeito, comecei ali, ó, daquele jeito, caminhando, e hoje eu não já estou. Então, surgiu a necessidade, então duas vezes na semana, na quarta-feira a gente trabalha com os vocacionados, onde tem a formação, tudo um livro, e na sexta-feira, desde a manhãzinha, sete horas da manhã, a gente começa a missa, depois a gente reza as laudes, toma café da manhã junto, ali nós fazemos um trabalho com eles, então eu falo assim, como é dali, né? Do pouquinho, do começar, de estar junto conosco, esses jovens vão se sentindo a vocação, porque ali no nosso grupo de vocacionados, tem muitos vocacionados para a vida religiosa, para ser padres e irmãs, mas também tem muitas vocações para o matrimônio, que também é uma vocação belíssima. Certo. Olhando toda essa dimensão do trabalho aí, falando de vocacionado, não tem como, volta para a baróquia de novo, né? E aqui eu quero que a senhora expressasse também uma riqueza que já é o segundo ano que nós temos consecutivo na nossa paróquia, que em vez de fazer aquela festividade de festas e promoções diante do padroeiro da paróquia, que no nosso caso é o Bom Pastor, nós temos sempre feito as santas missões, né? Qual a importância que a senhora tem visto dessas santas missões? Lembrando que dessas santas missões participam os missionários da comunidade missionária do Pobre Santíssima, participam missionários das novas comunidades aqui de Ossés Belém e também os nossos missionários do projeto Missão Belém, né? Qual a riqueza que a senhora pode partilhar conosco de ver nesse momento tão forte da paróquia, né? Ter justamente uma missão? Primeiramente, quando o senhor fala sobre todos os irmãos que estão ali, a gente vê que nós temos o mesmo objetivo, né? E esse objetivo nos dá um impulsionário, que é a evangelização. E eu vejo assim, como essas missões têm despertado nossos paroquianos, até aqueles que não são paroquianos nossos, até de outras igrejas, o que está acontecendo lá na Igreja Bom Pastor? Vou lá ver, né? Vou lá, o que está acontecendo? Então, assim, como tem que despertar mesmo no povo, como o povo tem conhecido a nossa igreja, como, através dessas plantas missões, de bater porta em porta, anunciar a graça de Deus, as pessoas estão vendo a igreja não está parada, a igreja não está só lá no templo, está indo na casa, estão vendo que nós não estamos parados, até que quando nós batemos muitas casas, as pessoas falam assim, nossa, esse trabalho, eu via só os evangélicos fazer, vocês estão fazendo, estão vendo que nós, católicos, também evangelizamos. E quantas pessoas estão voltando para a igreja? Quantas pessoas têm a necessidade de estar voltando para a igreja? E outra questão, essa comunhão, né padre? Porque assim, eu falo assim, além da missão, para os nossos paroquianos, a missão está acontecendo no nosso coração, de nós irmãos da providência lá em casa. Porque como que é bom a gente viver essa fraternidade, como essa fraternidade com outras comunidades, como isso nos abastece, como isso nos dá força, nos dá coragem para a gente continuar a nossa missão. é uma riqueza assim, a maior, porque vendo a nossa alegria, a alegria de estar na rua, muitas gente nem para, muitas gente só está na rua, mas o povo vendo a nossa alegria, eu vou lá seguir aquele povo, porque aquele povo é alegre, vou lá seguir, porque eles mostram uma coisa diferente. Ok. Irmã, infelizmente estamos chegando no finalzinho do nosso programa e não podemos deixar de fazer a pergunta, né? Vale a pena ser consagrada? Vale a pena. Como eu já tinha escutado, né? Se eu tivesse que voltar tudo de novo, fazer tudo que eu já fiz, eu faria tudo de novo, porque a vida comunitária, doar a nossa vida para Jesus, é a coisa mais bela que eu fiz por mim mesmo. Porque primeiramente, antes de eu me sentir vocacionada, Deus me chamou. Então esse amor de Deus, primeiro, bateu no meu coração. Então vale a pena. Sim. Em nome do Ateliê Nazaré e meu nome é nossa gratidão, né? Obrigada. Pelo convite, né? Aceito de poder partilhar um pouquinho da sua vida, né? Também do trabalho da comunidade missionária Providência Santíssima aqui na Arquidiocese de Belém. E assim encerramos, então, o nosso programa Vida Consagrada. Peçamos, então, a benção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a benção de Deus para o poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.